Oi, meus amores, eu voltei, tá bom? Vamos fazer a página 38, vamos lá? Esse exercício 3, ele é do Saresp, e ele diz o seguinte, todos os 240 lugares do cinema estavam ocupados na sessão de domingo à tarde. As meninas representavam 3 quartos das pessoas que assistiam o filme. Um pouco antes de acabar a sessão, o gerente do cinema solicitou ao porteiro, por favor, pegue estes brindes e distribua-os na saída, um para cada menina. Menino não ganha, eu não tenho culpa, não sou eu, hein? Não vai brigar comigo. O porteiro olhou os brindes e retrucou, mas aqui não há brindes suficientes para todas elas, pois o senhor pensou que metade das meninas, que metade das pessoas seriam meninas, e isso não aconteceu. Então ele tinha uma previsão de que viria metade das pessoas seriam meninas, só que isso não aconteceu, né? Na realidade, 3 quartos foram meninas. Se o porteiro entregar um brinde para cada menina, quantas meninas não ganharão? Então presta atenção, primeira coisa, eu tenho que descobrir quanto é metade de todos os lugares, que era a previsão, e depois, o que realmente aconteceu, o quanto é 3 quartos de 240, certo? A prova vai começar agora, presta atenção. Olha aqui no cantinho. Então ele falou para mim que o total eram 240 lugares, certo? 3 quartos eram só meninas, perfeito. Até aí, a professora está repetindo o que o enunciado falou, não foi isso? Aí eu falei para vocês que nos cálculos nós teríamos que fazer dois. Primeiro pensando na previsão e depois na realidade. A previsão era 1 meio de 240. Lembra que eu falei lá no exercício anterior que 1 meio de 240 é a mesma coisa que 1 meio vezes 240. Vamos multiplicar a fração? 1 vezes 240 e 2 vezes 1. 240 dividido por 2 é 120. Legal. Então olha o que eu acabei de descobrir. que eles tinham previsto, metade das pessoas seriam meninas, eles teriam 120 brindes. Agora vamos descobrir quantas meninas na realidade estavam ali, tá bom? Mesmo raciocínio. 3 quartos de 240. Vamos lá? 3 vezes 240 é 720. 4 vezes 1 é 4. Legal. Agora, 720 dividido por 4, vamos lá. Tum, 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 tum. Vou dar um tempo para vocês fazerem. Vamos lá. Tique, 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 tique. Vai fazendo. Tô aqui, tô esperando. 720 dividido por 4. Conseguiram? Eu tô ouvindo alguém falar. Fala aí. Isso, é 180. Então agora, respondam para mim. Eles tinham 120 brindes, mas na realidade vieram 180 meninas. Então qual foi a quantidade de meninas que não ganhou o brinde? Então nós teríamos que fazer, olha lá o espacinho. 180 menos 120. Acabei de descobrir que 60 meninas não receberam brindes. Alternativa, 60. Certo? Agora eu vou fazer uma divisão aqui para não bagunçar. Olha só. E a prova é fazer o exercício 4, tá? O exercício 4 diz o seguinte, vamos lá. A escola Mundo Mágico inaugurará seu novo teatro. Uma peça encenada pelos alunos do quinto ano. Certo? Foram disponibilizados 80 ingressos para essa peça. Porém, algumas frações dessa quantidade já estão reservadas. Veja como ficaram. Então olha o que eles fizeram. Eles reservaram um décimo para os professores. Eles reservaram dois quintos para os pais. E eles reservaram um quarto para os funcionários. Esse é o quadro que ele apresentou. Agora o exercício. O que ele quer descobrir? Vamos lá? Agora, calcule a quantidade exata de ingressos para cada reserva. E em seguida, responda. Quantos ingressos ao todo estão reservados? Então, ele quer que você descubra quanto é um décimo de 80. Olha o que a Pro vai fazer. Um décimo vezes 80. Eu vou dar um tempinho para vocês fazerem. Aqui, ele quer dois quintos também de 80. Então é dois quintos vezes 80. E aqui, um quarto vezes 80. A Pro vai dar um tempo para vocês, tá bom? Vai lá. Um tempinho para vocês fazerem a multiplicação e descobrir para a Pro. Não vou sair daqui, hein? Estou aqui do lado. Tá bom? Juro. Vou ficar... Vou dar dois minutos para vocês. Olha só. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Tudo bem, tudo bem, tudo bem. Se vocês estudassem... Ah, mas vai para os alunos da manhã. A Pro chega para os alunos e fala assim. Bom dia. Aí, eles respondem. Como vai sua tia? Sabia? Eu vou bolar alguma coisa para fazer com vocês. Bom dia. Como vai sua tia? E aí, deu tempo de fazer? Posso ir para lá? Posso? Diz que sim. Eu vou para lá, tá bom? Então, vamos lá. Um décimo de oitenta. Vamos multiplicar. Uma vezes oitenta é oitenta. Dez vezes um é dez. Oitenta dividido por dez, oito. Então, eles reservaram oito ingressos para os professores, tá? Agora, vamos fazer essa. Duas vezes oitenta, vocês acharam que é cento e sessenta. Cinco vezes um é cinco. Ah, e agora? Cento e sessenta dividido por cinco é trinta e dois. Olha só a quantia, olha a diferença. Oito para os professores, trinta e dois só para os pais. Vamos ver para o funcionário? Vamos lá. Uma vezes oitenta, oitenta. Quatro vezes um, quatro. Oitenta dividido por quatro, vinte. Perfeito. A primeira parte do exercício eu já fiz. Só que ele falou para mim que além de saber quanto cada um tinha recebido, ele também quer saber ao todo quantos ingressos foram reservados. Então, ao todo é a soma dessas três frações ou desses três valores. Então, vamos lá. Oito mais trinta e dois mais vinte. Trinta e dois mais oito é quarenta. Trinta e quarenta mais vinte, sessenta. Então, olha só. Dos oitenta ingressos disponíveis, sessenta já estavam reservados. Tá? Então, esse foi o exercício três e quatro da página trinta e oito, tá? Do caderno de atividades. A ProDeseja que você neste final de semana agora, descanse bastante. Para que você recarregue as suas energias para uma nova semana que vai começar. Tá bom? Desejo, olha, muito amor. Muita saúde. Tá bom? E que logo, logo nós vamos estar juntos novamente. Tá bom? Fiquem com Deus.